Oi! Oh! Let's go! É só um APK normal. Aqui, sim, a tela tá vindo APK, isso aqui. Você instala ele normal, pá, instala aqui, que ele já vai entrar. Depois você vai lá nele e já vai ter todos os seus filmes e séries favoritas, como Flash, esses outros que você já conhece aí aqui. Destaques, séries, entendeu? Lançamentos, ação, animações, animes. Vamos aqui, por exemplo, em séries. Ele carrega, né? Tem aqui o Flash, duas temporadas, The Vampire Diário, sete temporadas. Você escolhe qual é a temporada que você quer assistir. Aqui, Aaron, tem quatro temporadas. E você pode realmente botar pra assistir. Eu não vou começar, aqui tem a sinopse dele, que você pode ver. Eu não vou botar o play aqui, só pra não acontecer corporate, né, galera? Você pode escolher a temporada que você quer, por exemplo, que era a primeira temporada. Você escolhe se é dublado ou legendado, que era dublado. E aí vai aparecer os capítulos aqui, ó. Episódio 1, Piloto, Hora do Teu Pai, entendeu? Daí é só você tocar em um desses episódios assim. Vertigo. Que ele já vai começar a carregar, entendeu? Aqui tá dobrado, ó. Mas ele já começa a carregar aqui. Tá vendo que tem ali embaixo, ó. 42 minutos e 29. Significa que tá funcionando, ó. Quando começar eu já vou fechar pra não dar corporate, galera. Tá vendo? Rodando de boa já. Já vou fechar aqui. Beleza, galera? Então o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. O link tá na descrição. Muito obrigado por ter passado por aqui. Um beijo, um abraço. Fique com Deus. Falou, galera. Se inscreve. E aí, você que me assiste pelo celular e gostou do meu conteúdo, faz uma razão pra mim, por favor. Clica em inscrever. Se logo após quiser inscrever-se, clica nesse íconezinho do sino pra receber todas as notificações. Isso é muito importante. Você fez uma grande diferença no canal. Muito obrigado. Um beijo, um abraço. Fique com Deus. Valeu.